bastante suscinto em as qualificações. O Rinaldo é engenheiro e mestre em economia, ambos pela UNB. Também é ex-funcionário do Banco Central do Brasil. Prestou serviço na divisão de engenharia e também no departamento econômico do BACEN. É pós-graduado em elaboração, análise e avaliação de projetos de viabilidade econômica pela FGV. Também prestou serviços de consultoria para a ONU em Porto Príncipe, Haiti. Participou do Ministério da Saúde na construção de hospitais. Projetos encaminhados pelo Banco Mundial no ProCidades, que tratou do desenvolvimento do Distrito Federal, Brasília. E projeto cooperar financiado com recursos do BID também. Atua nas áreas de economia, matemática, microeconomia, econometria, estatística, desenvolvimento regional. Tem projetos de viabilidade econômica, mas recentemente está conosco como um dos fundadores do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba. E tem um projeto aí muito interessante, que já avessou sobre isso aqui na sala, de sistemas de irrigação de água de reuso. E numa segunda oportunidade aí, pode estar trazendo novos projetos. Na próxima AGE do Fórum Celso Furtado, estará também explanando um novo projeto para nós do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento. Portanto, aí, bem bastante resumido aí o currículo do nosso amigo Lorinado, ao qual passo a palavra agora. Boa noite a todos. Ok, muito obrigado a todos. É um prazer sempre estar com vocês. Eu acho muito interessante essa iniciativa do grupo, em se reunir e nivelar conhecimentos. Isso é muito bom e é criativo, é enriquecedor para todos nós.